Bom dia, Lu! Ó, esse aqui é o aparelho na minha pespontadeira. Isso aqui grande que você tá vendo, ó, é uma luzinha que eu pus porque senão não ia ficar bom a filmagem. O meu aparelho é aquele que põe aqui atrás, ó. Tá vendo? E essa parte aqui você tira, pode pôr em outra máquina, em outra, porque você compra só essa parte aqui e deixa fixa. Mas o seu já vem grudado no pezinho. Não é o meu caso. O meu pé é o contrário. Então, ó, o meu pezinho, ele tem o guia que eu te falei, ó. Vou levantar aqui. Ó, se você ver aqui, ó, essa pontinha aqui é um guia do lado direito e aqui o guia do lado esquerdo. Aí, o meu aparelho, ele fica dentro desses dois guias, ó. Tá vendo? E é esses dois guias que a gente faz os dois tipos de sutiã. Eu vou te mostrar. Aqui, ó, eu coloquei durex porque eu tenho medo de sair minha chapinha, que ela é... Foi colocada. A sua parece que tá melhor, que foi cortada na máquina. A minha, ó, tem aqui... Eu pedi pro meu marido fazer isso aqui, porque aí o viés vem da parte de baixo, que tá aqui, pra tensionar o elástico. Entendeu? Então, ó, eu vou colocar aqui. Vamos ver se vai dar pra ver. Eu vou colocar o viés, o viés grosso, ó, esse aqui. Que é o taquara, que vocês falam. Põe embaixo da máquina. Pera aí, que ele já vai aparecer aqui. Ó. Aí, ó. Pus aqui embaixo pra tensionar. O seu vai tá aqui na frente, se eu não me engano. Aí, eu passo ele por aqui. Tá? O avesso pra cima. E aí, eu coloco no aparelho. Vamos lá ver. Dou uma cortadinha. Aí, aqui na máquina, eu tenho um imãzinho com uma agulha velha. Por quê? Porque quando eu enfiar aqui, ele fica difícil. Então, pera aí que eu já vou te mostrar. Aí, o que eu faço? Eu empurro ele com a agulha, ó, no trilho. Tá vendo? Ele vai aparecer lá, ó. Viu que foi lá no pezinho? Tá vendo? Pra debaixo do pezinho. O meu viés... Meu viés tá aqui, certo? Aí, eu tranço aqui. Tranço, não. Coloco no aparelhinho. E também uso a agulha pra puxar ele pra baixo. Aí, já foi lá pra debaixo do pezinho. Tá? Já pus a linha. Ó lá, já tá saindo com o... Ô, lá, já. Com o... Vocês chamam de viés aéreo, né? Então, vamos ver se eu posiciono aqui pra dar pra passar o sutiã. Esse que eu vou te ensinar é o sutiã sem a base. Vamos virar aqui pra você ver. Peraí, mulher, que aqui tá difícil. Sutiã sem a base. É aquele que você quer que deixa só um dedinho aqui, na divisão do meio. Então, você começa pelo lado esquerdo do sutiã, no canto. Quando você pregar essa parte aqui, você deixa bem a pontinha aqui, retinha, tá? Aí, o que você faz? Lembra que tinha aqueles dois guiazinhos no meu pezinho? Você vai deixar a linha da overlock, ó. Essa linha da overlock vai deixar no meio, no meio do guia, tá? Tá dando pra ver? Tá desfocando. Vai passar ele no meio. A linha, a overlock vai tá no meio, assim. Exatamente no meio do pezinho. Porque se você pôr ele pra lá, ele vai sair. Se pôr pra cá, ele vai sair também. É no meio. Esse é no meio. Esse modelo de sutiã. Então, vamos ver se ele dá pra você ver. Embaçou? Ai, ficou horrível, né, Lu? Vamos ver. Vou posicionar aqui bem no meio. Vamos ver se eu ponho aqui na frente pra você ver. Ó lá. Tá vendo que a minha costura está no meio do pezinho? É exatamente isso. Você amassa ele exatamente no meio do pezinho. Senão, ele não vai rolar. Tá vendo? Vou fazer um bagarinho pra você ver. Ó, aqui você puxa pra ele passar no meio. Consegue ver? Aí, você vai parar com a sua agulha do lado esquerdo na pontinha do sutiã. E, às vezes, a agulha do lado direito, ela... Porque tá desfocando. Tá muito perto, né? A agulha do lado esquerdo vai tá no sutiã. E, às vezes, a agulha do lado direito fica fora. Não tem problema. Aí, você vem com o outro. Tá? Levanta o pezinho. Encosta lá. E continua. No meio. Tá vendo que a linha do overlock tá no meio do meu pezinho? Tá vendo que a linha do overlock tá no meio do meu pezinho? É que fazer e segurar a mulher, do Deus. Mas, acho que tá rolando aqui. Dá pra, pelo menos, você fazer uma das suas peças. Esse sutiã eu estou corrigindo. Por isso que ele tá aqui, ó. Eu deixei o espacinho de sair o viés. Entendeu? Que eu fiz o viés errado. Então, eu tô corrigindo ele. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Pra ele poder passar pra cá. Tá vendo? Aí, saiu. Você tira. Espera um pouquinho que eu vou tirar ele daqui. E... Pra você ver como ficou. Deixa eu pôr ele aqui. Ó. Tá vendo como ele ficou? E olha aqui o meio como você quis, ó. Deu pra ver? Também tem tanta coisa em cima da minha máquina. Eu trabalho com tudo em cima. Ó. Aqui você deixa a largura que você quiser. Tá vendo? E depois você põe... O aro. Ó. Tá vendo? Aqui você vai pôr o aro. E a minha máquina é tudo meio folgado. A linha folgada. Tá? Eu não deixo essa daqui muito apertado. As duas linhas. Tá? Aqui embaixo. Que é o meu. O seu deve tá aqui em cima. Você não deixa ele muito folgado. Muito apertado. Isso aqui tem que passar livrinho, ó. Tá vendo? Ele passa livre. Tá vendo? Só um ligeiro tensionamento. E aqui você não tensiona nada. Porque ele vai puxar... Conforme ele for necessitando. Esse daqui é um biquíni, tá? Que é o mesmo processo de fazer. Será que vai dar pra você captar a mensagem, amiga? Um beijo, viu?